Nesse vídeo você vai entender a importância da vacinação. Esse é um vídeo do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Bala de Ideias. Eu sou o professor Aquino e nesse episódio estou recebendo o Henrique do canal, Biólogo Henrique. Henrique, que bom que você aceitou meu convite para vir aqui conversar comigo um pouco sobre vacinação. Professor Aquino, a honra é toda minha. Eu que fico extremamente feliz de estar falando um pouquinho sobre biologia aí no seu canal, seu grandioso canal, canal que está aí há mais de 10 anos, de um cara que está aí divulgando ciência. Parabéns, cara. Muita honra te conhecer, viu? Ah, prazer é meu. Eu tento fazer a minha parte, né? É um trabalho de formiga, né? E eu chamei você que é o seguinte, a pessoa pode, de um primeiro momento, achar que vacinação não tem nada a ver com matemática, né? Quando, na verdade, tem muito, né? Na matemática, a gente estuda modelos para você conseguir predizer qual é o número ideal de doses que você tem que dar de uma vacina, qual é a questão da duração dessa vacina, como é que é a questão de quantidade de pessoas que você precisa vacinar para poder ter a eficiência da vacina ou não. Isso tudo é estudado na matemática, usando modelos de um assunto chamado equações diferenciais, né? E aí, através desses modelos, você pode depois instruir a parte médica e falar, ó, pelas contas aqui, é melhor testar esse caso. E aí a pessoa vai e tenta testar em caso, né? E ver se realmente aquilo ali corrobora com a realidade, né? É óbvio que o modelo de matemática é sempre uma aproximação, óbvio. Mas já dá um guia, pelo menos, né? A pessoa não precisa ficar atirando para o escuro, né? E eu queria começar, então, com uma coisa mais básica. O que é uma vacina? Então, Aquino, a vacina, ela é parte de um desses micro-organismos que causam a doença. É parte. É do tipo, pode ser uma parte proteica, algo que era tóxico, mas que foi detorpado, foi eliminado para que não cause nenhum problema, um pouco de material genético. Enfim, não é um micro-organismo vivo, tá? Como as pessoas acham, ah, vão jogar bichinho dentro de mim. Não, 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 não. Aqueles micro-organismos estão deturpados, digamos assim. E a ideia daquilo é justamente você colocar dentro do seu corpo aquilo que a gente chama de antígeno. Ou seja, parte daquele organismo, parte daquele organismo deturpado, que não vai te causar mal nenhum, para que o seu organismo entenda o que é aquele micro-organismo e comece a produzir anticorpos. Nota que, quando eu disse, você vai jogar aí parte do organismo deturpado. Ou seja, não tem como te afetar. E o seu organismo, por sua vez, já vai ficar esperto, sabe? Aquele lance do... A pessoa gosta muito de comparar com os soldadinhos, com o exército, né? Seria mais ou menos isso, didaticamente falando, para todo mundo entender. O organismo começaria a produção, seria excitado a produção de anticorpos. Então, caso você venha a ser infectado por um organismo, por um micro-organismo real, o seu organismo já está, opa, 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 temos as defesas. Vamos começar a produzir aqui os anticorpos para poder combater esse micro-organismo que um dia venha a te contaminar. Entendi. E aí, no caso, né, puxando agora para a questão da matemática, que eu falei na introdução, a primeira pergunta que a pessoa faz é Ah, tá, então a gente precisaria dar 100% de vacinação para todo mundo. Que aí, se eu tenho uma população, sei lá, 100 pessoas moram em uma determinada ilha, e aí tem um determinado patógeno desse daí, será que eu tenho que vacinar as 100 pessoas contra o patógeno, né? Ou será que eu posso vacinar uma certa quantidade, e aí eu já tenho uma garantia estatística e probabilística de que vai ser suficiente para aquela população, né? Isso é assim mesmo, né? Você tem uma quantidade ideal, ou melhor, uma quantidade ótima, né? Que você faz uma medição aí de custo-benefício, né? Em relação ao preço que é você vacinar 100% e ao preço que é você vacinar um pouco menos e ter a questão aí da vacinação para uma parte da população, né? Para formar, na verdade, é como se essa parte da população formasse um escudo, né? Para aquela outra pequena parte que, por algum motivo, não tomou a vacina, né? Então, o que acontece? A resposta é, existem pessoas que não podem ser vacinadas. Que pessoas são essas? Ah, pessoas que são, por exemplo, imunossuprimidas, idosos, por exemplo, dependendo da vacina. Então, se o cara está fazendo quimioterapia, você não pode simplesmente chegar e tacar a vacina para o cidadão. Esse cidadão precisa de ter proteção. E como é que ele vai ter proteção? Ele vai ter proteção justamente se a população inteira se vacinar. E olha, dependendo da quantidade de pessoas, você pode simplesmente erradicar o vírus. Você não precisa ter 100%, porque é impossível vacinar 100% das pessoas. Mas você pode, por exemplo, erradicar o vírus. O vírus da varíola, por exemplo. E foi erradicado. Exato. E no caso, é impossível você vacinar 100% exatamente porque, eventualmente, vão ter pessoas que não podem tomar a vacina, né? Seja por uma questão dessa, como você falou, né? Ela está com alguma doença que debilitou ela de tal modo que ela não pode se expor a isso, né? Ou, às vezes, pode ser alguma coisa que ela, por um acaso, tenha uma alergia, né? O que pode acontecer? Você pode ser alérgico a um monte de coisas, né? Então, sempre tem uma parte, uma parcela que não pode tomar de qualquer maneira, né? Então, você acaba precisando que o resto tome. E é interessante porque aí é que mora um grande perigo. Puxando agora um pouco a conversa para movimentos que são anti-vacina, né? Movimentos negacionistas. O risco que isso é. Porque a ideia que eles querem passar é algo do tipo assim, ah, mas é uma escolha. Já que tem uma parcela que pode não ficar vacinada, eu quero estar nessa parcela, né? É uma questão de escolha pessoal. Eu quero escolher vacinar meu filho. E, na verdade, não é uma questão de escolha, né? Porque ele não vacinar o filho dele é uma decisão que ele está tomando que não vai influir nele, na pessoa em si. Vai influir primeiro no filho, que é uma pessoa de idade menor, né? A criança não tem, com 6, 7 anos, discernimento para dizer que quer ou não quer tomar vacina, né? Então, já é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele não vacinar o filho dele, ele está fazendo com que o filho dele possa ser o vetor para que aquela doença chegue a, por exemplo, o filho de outra pessoa. E esse outro filho dessa outra pessoa não poderia tomar vacina porque está debilitada, por exemplo. Está lá com, você falou, está com uma leucemia. É uma criança com leucemia. Não pode tomar vacina porque ela está debilitada. Poxa, aí ela fica exposta por quê? Porque o escudo de proteção, digamos assim, que era para existir ao redor dela, foi furado, digamos assim, porque um grupo resolveu que não ia vacinar, né? E, engraçado, porque está acontecendo exatamente o quê? Aumento dos casos de sarampo, né? E eles dizem que não tem relação nenhuma a doença com a vacinação. Eles falam que a vacinação não resolviu o problema de doença, foi a higiene que melhorou nos últimos anos e que por isso que parou algumas doenças. Quando, na verdade, isso é um mito. A varíola foi exterminada, né? Não, a palavra não é exterminada, né? A varíola foi erradicada usando vacina. A varíola não foi erradicada porque as pessoas começaram a lavar a mão tão somente, né? Então, isso é um grande mito aí que se espalha contra isso, né? Então, primeira coisa... São duas coisas aí bastante interessantes que você tocou, tá? Primeiro, o cidadão, ele não pode deixar de vacinar o filho. O Estatuto da Criança e Adolescente deixa bem claro e é bem rigoroso sobre a proteção da criança e adolescente. Então, assim, de maneira nenhuma ele pode decidir isso porque ele prima pelo bem-estar da criança. E a vacina é, comprovadamente, cientificamente falando, altamente eficiente e segura. Então, se o pai ou a mãe decide não vacinar, ele estará sofrendo as sanções da lei. Vai ser pego pelo Ministério Público, vai ser preso, porque ele está fazendo maus tratos, ele está expondo a criança ao perigo, o adolescente ao perigo. E isso é um problema bastante grave, tá? Existe lei a ser usada quanto a ele. Segundo, que sim, caso ele não tome a vacina, ele pode estar fazendo com que o filho dele seja um desses vetores e espalhe cada vez mais. Então, quando a pessoa vem com esse papo, ah, eu não vou vacinar porque é um direito meu, tem que ser escolha. Olha, por questão de solidariedade, você tem que tomar vacina e até a adolescência, até você se tornar adulto, você é obrigado a tomar. Você é obrigado porque o ECA diz que tem que ser, você tem que proteger os seus entes queridos, tem que proteger as crianças. Não tem jeito. Isso tudo começa, Aquino, você falou aí do caso do sarampo, né? Isso tudo começa lá com aquela revista Lancet, né? Isso. Onde o... Andrew Wakefield. Como é que é o nome dele? Andrew Wakefield. Andrew Wakefield. É, Wakefield. Wakefield. Andrew Wakefield. É um nome difícil de falar. Eu sempre falo assim o inglês, porque eu nunca lembro o nome dele. Mas é um cara que fez uma puta sacanagem, né? Ele se utilizou de uma revista de alto impacto. Ele era um médico reconhecido, ele tinha a grana envolvida no meio. Ele estava desenvolvendo uma outra vacina para o sarampo e ele criou, ele criou essa fake news, essa fake news, que é o sarampo causa autismo. Não, que a vacina do sarampo que existia na época causava autismo, né? E que coincidentemente a vacina dele não causaria. Olha que mágica. Exatamente. Ele jogou que a vacina do sarampo que tinha causava autismo e o pior é que isso foi publicado numa revista científica. E aí se deu crédito, porque nós da ciência, o que a gente faz? Cara, publicou lá, vamos rever. Só que a ciência, a maior arrogância da ciência é justamente voltando atrás quando se erra. Sim. Então, quando se percebeu o grande aumento do número de sarampo lá nos países desenvolvidos por conta desse crápula, é que se foi verificar o que o cara tinha escrito e se viu que estava tudo equivocado, que ele forjou. E aí se começou esse movimento anti-vacina. Mas existe uma diferença aquilo entre o movimento anti-vacina dos países desenvolvidos, os europeus e americanos e o movimento anti-vacina que existe no Brasil. Certo. Então, vamos lá. Primeiro que lá o movimento, ele é um movimento forte, consolidado. Eu já falei nos meus vídeos que essa galera da Terra Plana, etc., eles são correlatos. Ah, sim. Eu acho que provavelmente todo terraplanista, eu acho que provavelmente todo terraplanista ele é anti-vacina. Provavelmente. O contrário, eu acho que não. Eu acho que o contrário que todo anti-vacina é terraplanista, eu acho que não. Mas que todo terraplanista provavelmente é anti-vacina, é bem possível. Porque eu acho que o terraplanismo é a droga de entrada, né? Por isso que a pessoa caiu nisso, ela cai em qualquer outra coisa, né? Exatamente. O terraplanismo é a droga de entrada. Só que o que acontece? Certo. Você comentava que a diferença, que tem diferença, né? Entre aqui no Brasil o movimento anti-vacina e o movimento anti-vacina nos países desenvolvidos. Por quê, né? Porque lá o movimento realmente é forte. existe um movimento bem forte. E esse movimento, ele está chegando aqui agora, né? Está crescendo aqui agora. Você tem aí canais que propagam essas fake news. Inclusive, se você acompanhar o meu último vídeo lá a respeito das empresas que lucram, né? Tem duas empresas que financiam movimentos anti-vacinas nos Estados Unidos e quem fala isso é o Gabriel Alves, né? Do Estadão. Ele fez a reportagem e descobriu lá que existem duas empresas que são da tal medicina alternativa que financiam, já gastaram mais de oito milhões de reais nessas empresas, né? Mais de dois milhões de dólares nessas empresas, nesses canais anti-vacina, nesses movimentos, para venderem aqueles produtinhos alternativos, sabe? Sim, sim. O quento, chazinho, essas coisas aí. Sim. Mas então, lá o movimento é esse. Então os pais ficam assustados e acabam não dando vacina. Aqui no Brasil, esse movimento, ele ainda está vindo. Ele está vindo. Você teve uma diminuição da vacinação aqui no Brasil, mas essa diminuição também pode estar atrelada a uma crise econômica. Porque quando vem crise, diminui a vacinação. E essa vacinação que diminuiu no Brasil, ela pode estar, aliás, pode não, ela está atrelada a políticas públicas. Porque há uma dissolução aquilo dentre os poderes nos termos de saúde. Desde o federal ao âmbito municipal. Certo. Então quando você vai pegar uma prefeitura lá não sei aonde, que tem pouquíssimos recursos, é muito mais provável que estas prefeituras deixem de vacinar. Sim. Ou do que, por exemplo, uma capital. Quando você faz uma campanha, quando você faz uma campanha federal, você atinge a meta de 80, 90, 95%. Porque é muita grana envolvida e uma campanha forte. Ou seja, se você faz uma campanha federal e você consegue atingir a meta de vacinação, significa que não é bem, a gente ainda não pode dizer que é exatamente o movimento antivacina aqui que se instalou, aqui no Brasil, que está fazendo com que as pessoas não tomem. mas você tem que começar a entender que uma senhora, uma senhora que geralmente é assim, né? É assim que funciona. Você tem lá uma mulher que está divorciada, com dois, três filhos para cuidar, o cara rapou fora e ela tem que trabalhar oito horas por dia cuidando do filho do patrão, pegando o ônibus lotado e que horário que ela vai ter para levar o filho dela no posto de saúde. Então tem esse pequeno detalhe aí que tem que ser resolvido. Ou seja, como é que se resolve isso? Com uma campanha forte, com uma vacinação, aos sábados e domingos, com uma vacinação dentro da igreja, com uma vacinação programada e não tão solta como fica a cargo dos municípios que nunca conseguem compor a meta dos 95%. Agora, mas no caso, lá nos Estados Unidos... No caso agora mais recente, eu vi que São Paulo, e São Paulo não é um estado pobre, né? São Paulo, provavelmente, eu acho que é, o estado mais rico do Brasil. E, ainda assim, em São Paulo, o número de casos cresceu muito, né? Então, lá, também, teria questões econômicas que influenciaram? Sim, sim, porque você pega a Prefeitura do Rio, eu vou te dar o exemplo da Prefeitura do Rio, você joga aí na mão da Prefeitura do Rio, você acha que a Prefeitura do Rio vai... Ah, mas o Rio de Janeiro, tanto a cidade quanto o estado em si, estão quebrados, né? Mas São Paulo não é um estado quebrado, né? uma campanha federal, você consegue ainda, você consegue vacinar o pessoal. Entendi. Quando você faz uma campanha real com dinheiro, porque é preciso dinheiro, é gasto, é gasto pesado, né? Você consegue aí atingir as metas. E o pessoal fica com medo também. Então, assim, até porque, vou te dar um exemplo claro de um dado que você talvez não tenha pensado aqui. Vamos lá. O movimento antivacina, ele vai surtir efeito na média estatística quando você começa a ver pessoas de classe A com sarampo. Entendeu a parada? Entendi. Então, assim, tipo, você está pegando pessoas de classe A, significa que é o movimento antivacina. Entendi. E aí sim. Porque essa pessoa tem estrutura para poder dar a vacina mesmo que o Estado não forneça, ela pode fornecer de mando privada. Então, se ela já está pegando, é nesse sentido que você está falando. É porque a água já está batendo lá no nariz, digamos assim. É, não. É porque aí é um movimento antivacina mesmo. Entendeu? Porque, por exemplo, quando você prega um YouTube, uma internet, um movimento antivacina, você tem um cara que fica em casa, que tem tempo para ficar em casa, ali com a bandeirinha, é, não tem que tomar vacina não. Esse cara tem tempo. Esse cara não é pobre. Esse cara não é pobre. E está ganhando dinheiro no YouTube, né? A pessoa que trabalha... Propagar desinformação no YouTube dá muito dinheiro, né? Ainda, né? O YouTube está tentando reduzir isso, mas ainda dá dinheiro para eles muito, né? Quando você pega essas pessoas que querem a tal da medicina alternativa, como a homeopatia, por exemplo, né? A medicina alternativa, são pessoas que podem pagar. Então, são dois grupos diferentes. Então, o que a gente está analisando aqui? A gente está analisando o grupo que é pobre e no qual a vacina não chegou, que para ele pegar a fake news vai ser uma fake news de WhatsApp, mas é uma onda que passa, ou aquela outra pessoa que tem uma condição que prefere, ela é espiritualizada, né? Ela é zen e ela cai no papo de um médico, né? Porque tem, infelizmente, tem alguns médicos psicóticos que existem, psicóticos existem em todas as áreas, na biologia, na medicina, e ela cai no papo de um cara desse e vai trocar de um homeopata desse e vai trocar a vacina pela homeopatia, vai pagar caro, vai pagar caro por isso. E o mais louco nessa história é que a receitinha que eles usam é sempre a mesma, ou seja, você pode ter mil médicos falando algo, aí aparece um médico para falar algo totalmente contrário dos outros mil e geralmente fala isso sem nem dar nenhuma evidência concreta, sem nada desse tipo. Aí esse um médico vai lá e convence a pessoa, tá vendo esse medicamento aqui, esse tratamento aqui, os outros mil querem esconder de você a verdade, porque esses outros mil estão junto com o governo, com as Nações Unidas, com os Illuminati, com sei lá mais quem, para poder chegar e esconder de você a verdade, junto com as empresas também que fabricam remédio, para esconder você de a verdade, esconder você a verdade. Mas a verdade está comigo, eu sou o portador da verdade e aqui está a verdade, está aqui esse remédio e a pessoa cai, entendeu? Às vezes a pessoa também está fragilizada com o problema que está passando na vida dela, alguma doença muito séria, que tem doenças que são muito complicadas de você conseguir o tratamento, mesmo o tratamento convencional, são complicadas. A pessoa cai nisso e ela vai fazer um negócio desse e vai prejudicar ainda mais e aí no final das contas o médico que está propondo isso, ele sempre pode se safar fazendo o seguinte, ah, já sei, o tratamento não deu certo porque você não se esforçou o suficiente, você não tomou da maneira mais correta, então ele sempre pode escapar. Então ele, por um lado, ele sempre vai dizer que ele fala a verdade, os outros mil estão todos errados e quando a merda acontecer, ele vai falar, ah, você não seguiu o tratamento, arrisca como eu mandei, entendeu? Ou seja, é impossível ele perder, ele sempre ganha. Sim, é quase que uma doutrinação religiosa, né? Ele fala, se você não tem a fé, você vai, a culpa é sua, ele joga, ele joga para a pessoa, a pessoa leiga, né? A pessoa às vezes leiga, segue o que o cara está falando, enfim, ou então ele pode sair com uma outra, que é muito comum, né? Ah, porque isso aí foi, os laboratórios que fizeram esse vírus agora aí é uma coisa nova e jogaram, por isso que está todo mundo pegando. É aquela, aquela velha desculpa da NASA, né? Quando tu não sabe alguma coisa, para essa galera da pseudociência, quando você não sabe alguma coisa, você joga a culpa na NASA. Sempre tem uma conspiração envolvida, né? É uma das características do negacionismo. Eu tenho até um vídeo no canal falando sobre as cinco características do negacionismo. Quem quiser depois assistir, vai lá e assiste, vou deixar aqui nos cartões. E uma das características é isso, sempre tem uma teoria de conspiração no meio, tem sempre um grupo enorme de pessoas querendo esconder a verdade, né? E é tão louco isso, rapaz, porque a pessoa, é outra questão também, a gente está falando de médicos que se prestam a esse papel, né? Porque como você falou, existe pessoa lunática em todas as áreas, né? Não é porque a pessoa fez um curso... porque a pessoa fez o curso de medicina, porque a pessoa fez o curso de biologia, que necessariamente ela está sempre com a verdade. Óbvio que não, né? E sempre pode existir uma pessoa lunática, lunática realmente, que vai falar as coisas mais absurdas possíveis, né? Então, não é meramente o fato dele ser médico que vai dar a palavra final para ele. É a questão do coletivo. Quando o coletivo pega uma evidência, digamos que você tem algo que é fenomenal na medicina, você descobriu algo que é realmente revolucionário. Você vai expor isso para os pares, para que os pares possam replicar, para que os pares possam analisar, para que todos possam ver, testar, repetir aquilo que você está fazendo, ver se realmente funciona. Aliás, foi algo que não aconteceu lá com aquele Wakefield, quando tentaram replicar os experimentos dele, nenhum dava certo, nunca deu certo. E fizeram experimentos com uma quantidade muito maior do que o experimento que ele fez, que foram com poucas, acho que uma dezena, não chegou a duas dezenas de crianças. Já fizeram esse mesmo experimento que ele tentou fazer no artigo dele, lá que ele falava que tinha relação entre a vacina e autismo, fizeram com centenas de milhares de crianças e não deu correlação. Então, é assim que a ciência funciona, né? Você fez uma afirmação, beleza, vamos testar e vamos ver. Então, esse fato de existir uma pessoa fazendo isso já é usado como uma justificativa para justamente tentar vender aquela ideia de que está vendo, esse está verdade e o resto está mentindo. É muita loucura, na verdade, né? A pessoa escolhe cegamente porque é conveniente para os dogmas dela, né? Às vezes tem dogmas religiosos envolvidos também, em alguns casos, mas não é sempre, né? Aquela história. Você vai encontrar pessoas religiosas e que não são antivacina, que não são terraplanistas, que não são nada disso. Você vai encontrar muitas pessoas religiosas assim, pessoas sérias, né? Que entendem a separação, que entendem a separação entre você desenvolver algo com um método científico e você desenvolver algo, uma ideia, uma filosofia, ou desenvolver um método de comportamento com a religião. São coisas diferentes, né? Quando você consegue separar, a coisa caminha bem. Quando você quer misturar, aí começam a vir as doideiras de design inteligente, de, sei lá, de terra plana, que ele vai pegar uma passagem qualquer da Bíblia e ler ao pé da letra. Aí vai vir essa questão de antivacina, de que de alguma maneira eles vão enfiar também alguma questão de dogma religioso. E sempre vai acontecer isso. Mas quem sabe separar as duas coisas, isso já não acontece. Então, a questão importante é isso, né? Você não pode, na verdade, deixar que algo que seja de um fórum científico ser, entre aspas, contaminado por uma questão que é de fé. Porque a fé você não vai ter explicação. A fé é algo que você vai acreditar sem a necessidade da evidência concreta, né? Você não tem uma evidência concreta, um experimento reproduzível, né? Um experimento observável que você possa pegar um barro, soprar e dali surgir um animal, né? Uma criação, né? Você não tem como fazer isso. Então, você tem a fé de que aquela história é daquele jeito ou que, na verdade, aquilo ali é uma metáfora para alguma outra coisa, né? Que é aquela coisa que a gente estava falando. Ler a Bíblia ao pé da letra ou ler qualquer livro religioso desse ao pé da letra é um dos maiores erros da pessoa que é o fundamentalista, né? E isso é importante e também tem influência na questão da vacina, né? O que é um problema sério, né? Então, você tocou alguns pontos interessantes que eu gostaria de levantar, de extensionar aqui. Um deles foi o dogma religioso e o outro, o primeiro, foi a crueldade que foi feita por esse médico inglês, né? Bastante cruel. E como é que afetou isso, né? Porque o problema deles é justamente o sarampo. O sarampo não era nosso problema até 2010, entende? Sim. Assim, enquanto eles estavam... Enquanto a Europa está com um problema de sarampo, morrendo criança por conta de sarampo, e aí sim, é o movimento anti-vacina, é o movimento anti-vacina onde o cara cruelmente, cruelmente, isso é muito cruel, associou as crianças ao autismo. E é uma inverdade. Só que tem um detalhe. Quando a criança começa a manifestar o autismo, é justamente na fase da idade em que ela tomou após ter tomado a vacina. Entende a situação? É num perigo. Você tem vários estágios. Meus filhos tomam vacina até hoje, cinco anos. Então, tu imagina. Seu filho acabou de receber um monte de vacina e depois ali de dois anos ele começa a desenvolver o autismo. O que o cara vai pensar? Ele vai pensar que, porra, o médico estava certo. Ele vai fazer uma força correlação, né? É aquela história que... Isso é um erro de estatística, na verdade. Porque correlação não é causa, né? Correlação não é causalidade, né? Ele faz uma falsa correlação de países que têm mais recursos, né? Então, como esses países têm mais recursos, eles conseguem diagnosticar o autismo com mais precisão do que é aqui no Nostro Piniquins, né? Então, e cuidar, porque aqui não, aqui é... Ah, eles falam que é maluco, bota pra trabalhar na roça. Não tem jeito. Lá, nos países envolvidos, os caras vão cuidar. Então, começaram a descobrir que existem pessoas que são autistas. e aí começaram a querer culpar alguma coisa. Esse médico, sim. Esse médico, ele foi cruel e fez essa falsa correlação e as pessoas caíram. Então, o sarampo, que é que era uma doença radicada, lá se tornou uma doença grave. E o sarampo, ele é altamente contagioso, justamente por conta desses movimentos anti-vacina. Entendi. Aqui, nós temos esse problema dos dogmas religiosos. Então, qual é a vacina que vai dar problema sobre os aspectos mais relacionados a nós aqui dos Tupiniquins? É justamente a vacina de HPV. Sim. Ela causa em todo o mundo, mas ela vai atingir não só, veja bem, quando você começa, essa fake news, ela começa a atingir as pessoas que são mais pobres. Por quê? Porque está relacionada do dogma religioso. Ela vai para a igreja e de repente, pô, como assim, minha filha vai tomar vacina? Eu vou contar aqui o caso da mãe, que é uma amiga, né? Então, eu não posso falar o nome porque existe. E eu sempre fui professor, né? Fui professor de ensino básico e teve uma época atrás, meus alunos, isso há 10 anos atrás. 10, 12, ia 13 anos atrás. E aí, não, 10 anos atrás, eu acho. Eu não lembro, eu estou velho, tá? Me perdoe por isso. Mas aí, o que acontece? Houve uma campanha governamental sobre a vacinação para os adolescentes de HPV. Sim. E uma mãe que era amiga, que era evangélica, ela veio conversar e eu gostei muito que ela tenha vindo conversar porque na igreja dela, quem era da igreja dela não tomava vacina. Olha só. E ela estava decidida, não tomava vacina, a menina não tomava vacina porque isso estimularia e a menina era da igreja, então, segundo a alegação dela, a filha dela é da igreja e como era da igreja, ela era uma pessoa de Deus e como era uma pessoa de Deus, ela ia casar virgem em ponto final. E acabou, não tem que ver. Ela é da igreja, o resto é do mundo, segundo ela pensava, né? É claro que percalço na vida acontece. E aí, o que acontece? Ela veio com esse papo para cima de mim, mas ela veio para saber a minha opinião porque ela não estava segura na verdade sobre aquilo que estava sendo pregado na igreja local. Entendi, entendi. E ela veio, não, professor, eu queria falar aqui sobre a vacina porque eu não vou vacinar minha filha não. Minha filha, ela vai casar virgem, ela é da igreja, tal, 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 aí eu, senta aqui, mas vamos conversar. Porque eu já senti que ela estava, ela estava ali, de certa forma, querendo discutir com alguém que soubesse. Ela estava em cima do muro, ela queria uma opinião especializada, ela não estava confiando na opinião que não é especializada daquele cara que está lá na igreja fazendo as ideias mais controversas, né? Então ele queria uma pessoa que tivesse uma opinião especializada que no caso era você. E aí eu sentei com ela e falei assim, você ama a sua filha? Aí ela falou, amo, eu amo minha filha. Você ama muito, você consegue ver a sua vida sem sua filha? Não. A sua família é quem? Você, seu marido e suas duas filhas. A minha vida é essa, a gente vai para a igreja e continua o papo de igreja. Aí eu falei, pô, que legal. Agora eu te pergunto, você já imaginou se você fosse privada de ter seus filhos? Você acha que a sua vida hoje seria mesmo? Não. E a mãe é muito mãezona, né? Não, pô. Eu não seria feliz, tal, tal, tal. Falei, pois é. Então vamos lá. Eu vou te dar só um dado aqui estatístico. A sua filha vai casar virgem, tenho certeza disso, e vai seguir os dogmas religiosos, tenho certeza que sua família é uma família honesta, pura, com todos, para encher a bola. Mas você já pensou que ela pode casar com um rapaz que não é virgem? E que esse rapaz, mesmo que seja da igreja, pode ter tido só uma namorada, e que essa uma namorada que ele teve pode ter tido um outro namorado, esse outro namorado pode ter tido duas namoradas, as duas namoradas podem ter tido cada uma a dois namorados, vamos fazer aqui um montante e fui riscando no quadro, a quantidade de pessoas que poderiam estar nesse leque até chegar até ela, e o HPV está correlacionado ao desenvolvimento do câncer de útero. Existe correlação. Então, você vai privar a sua filha de ser feliz com uma família por uma coisa que você acha, e aí? Ela, é, então, então eu vou vacinar minha filha. E não teve mais discussão, porque ou houveram a fake news sobre, olha, se você vai dar vacina para a sua filha, então ela é do mundo. Então ela é do mundo. E o pior é que é justamente numa época onde ela não é ainda sexualmente ativa, porque de fato você não vai esperar, ninguém em sã consciência vai esperar que uma criança, uma pré-adolescente com 12 anos de idade já tenha uma vida sexual ativa. Se ela tem, tem uma coisa estranha nessa história, né? Ninguém vai esperar uma coisa dessa. E aí, como é a vacina dela, justamente nessa época, antes dela ter esse desenvolvimento lá, da maturidade sexual, aí ficou essa ideia. Ah, mas aí eu estou estimulando, por que eu estou dando uma vacina para ela, não sei o quê. É sempre essa questão, né? De dizer que não vai dar ou que não vai fazer um determinado assunto. Você, como professor de biologia, outro problema que você passa é justamente com a educação sexual, que está sendo demonizada a educação sexual na escola, né? Não, não posso falar sobre sexo para o meu pré-adolescente, porque senão ele vai querer fazer sexo, né? E aí você vai acontecer de ter mais casos de gravidez na adolescência por desinformação, mais casos de doenças sendo espalhadas porque não tem informação e coisas desse gênero. Então, isso é algo muito delicado que a pessoa vai querer sempre pegar por isso aí. Não, eu sou o conservador nos costumes, é liberal da economia, que é o que está na moda hoje em dia, e eu não quero que o meu filho com 15 anos de idade saiba nada disso daí. Não dá. Você tem uma pessoa que está sendo formada para a vida e uma das coisas que vai acontecer na vida dela é a parte sexual, que ela vai desenvolver. É óbvio que ninguém quer que a sua filha com 12, com 11, com 10, o seu filho com 11, com 12. Ninguém quer isso, que ela esteja com a vida sexual ativa. Ela está apenas sendo preparada porque ela vai ter na fase adulta e a escola é o momento ideal para isso, justamente porque a escola é um ambiente onde você pode fazer as coisas de uma forma controlada. O pior é você deixar sua filha sem formação ou seu filho sem formação e quando chegar no momento, que vai chegar no momento onde ele vai ter aquela relação, aí ele acaba tendo um problema. Por quê? Porque não teve a formação. Então, é algo delicado, né? Essa mãe aí mesmo. Imagina só como você mesmo exemplificou, né? Expondo a filha dela a um risco porque ela acha na cabeça dela que deu a vacina já é um atestado que a filha vai transar antes do casamento. Por quê? Não é assim. Sim, então. Essa é a fake news que atinge a população mais carente. Então, veja que o sarampo... Aquilo que eu falei aqui, quando eu pego pessoas de classe alta pegando sarampo, eu vejo que é um movimento ativacina. Bem elaborado, bem organizado. Esse movimento que veio da Europa, veio aí dos Estados Unidos, tal. Quando eu pego a pessoa mais pobre, geralmente ele está atrelado a esse âmbito mais dogmático, mais religioso. Mas quando o bicho pega, a galera toma vacina. Ainda. Eu não sei se isso vai durar. O movimento antivacina ele cresce assim, assustadoramente no Brasil e no mundo, né? Então tem esse detalhe. Agora, eu sou professor eu sou professor de educação básica. Sou professor de educação básica e se eu parar para conversar com você sobre condição de saúde, sobre as experiências em que eu já vivi dentro de sala de aula, como professor de biologia e a necessidade das crianças que eu falo porque quando eu falo criança é adolescente, né? quando eu estou falando aí é aluno do oitavo ano que sente uma série deles terem a aula de educação sexual é absurda. E eu estou falando assim de casos nos quais nós já identificamos eu e os meus pares nós já identificamos abuso de pai com a filha e se não fosse a escola para orientar fazer a orientação né? Ó, seu corpo é isso doenças que podem se pegar você não não teria não teria descoberto e denunciado ao Conselho Tutelar esse caso entende? Então quando você fala de escola pública você tem que não só da escola pública tá? Mas da escola em geral você está falando aí de famílias que já não são mais aquelas famílias estruturadas como eram antes não é mais um pai uma mãe e dois filhos geralmente é a mãe com dois filhos um padrasto um padrasto de fora com mais dois filhos e aí fica um amontoado de pessoas que não se conheciam e favorece o abuso sexual então por isso é extremamente importante que você tenha sim aulas de educação sexual para prevenção das DSTs e até para prevenção de uma maneira geral seja psicológica emocional e etc pois é eu acho que a gente poderia fazer vários outros vídeos aqui explorando um pouco mais a sua experiência em sala de aula como professor de biologia a gente poderia falar sobre evolução sobre design inteligente sobre todas as questões que ficam em cima do professor de biologia coitado do professor de biologia passando por isso lá mas o tempo da gente vai acabar estourando então queria agradecer você por ter participado aqui desse bate-papo eu espero que as pessoas tenham entendido a importância de vacinar os seus filhos e as suas filhas deixem um recado final para o pessoal e mandem o pessoal ir lá para o seu canal vou fazer o merchan aqui né cara então se inscrevam no canal do Biólogo Henrique só botar lá Biólogo Henrique são mais de 500 vídeos todos eles relacionados a biologia a combate a pseudociência são vídeos bastante largos às vezes muito combativos eu fui muito brando aqui né aqui no Já Me Conhece eu sou bastante porradeiro e eu estou sempre aí atacando literalmente a galera da Terra Plana etc enfim e um monte de outras sandices aí que aparecem mas fique à vontade para conhecer o canal então pessoal vão lá visitem vou deixar aqui aparecer no canal dele se você também não estiver inscrito no meu canal não esquece inscreve-se aí também deixa o seu curtir nesse vídeo deixa os seus comentários aí e vamos lá vamos tentar combater essa questão das pseudociências e dos negacionismos porque eles influenciam no obscurantismo na sociedade e isso é ruim para todo mundo bem gente vejo vocês nos próximos vídeos tchau 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 Obrigado.